Música Nesta quinta-feira, por volta das 21 horas, a Polícia Militar realizou a apreensão de dois adolescentes de 14 e de 17 anos suspeitos de envolvimento em homicídio seguido de ocultação de cadáver. A captura dos jovens ocorreu na residência de familiares no bairro Jardim Paraíso, em Pozo Alegre. Durante as diligências, os adolescentes confessaram a participação no crime e foram imediatamente encaminhados à delegacia de Polícia Civil onde tiveram a apreensão formalizada pelo delegado de plantão. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, onde um pintor de 51 anos foi brutalmente assassinado a facadas e teve seu corpo parcialmente queimado dentro da sua própria casa, localizada na rua João Guilherme Garcia, no bairro São Cristóvão, em Pozo Alegre. E segundo as primeiras investigações, o filho da vítima de 25 anos é o principal suspeito de ter cometido o crime. E de acordo com as informações, ele teria esfaqueado o pai arrastando o corpo até o quintal, colocando um sofá sobre ele e atendo fogo. Após o ato, o jovem tentou fugir, mas foi rapidamente capturado pela polícia militar. Além do filho, os outros dois adolescentes, um casal, também são apontados como participantes do crime. O casal teria ajudado na execução do homicídio e na tentativa de ocultar o corpo. Testemunhas relataram ter visto o casal nas proximidades da casa da vítima e câmeras de segurança registraram o momento em que ambos arremessavam uma mala de roupas e outros pertences por cima do muro da residência e pulam para a rua aonde vão embora da cena do crime. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o incêndio e, ao apagar as chamas, encontrou o corpo da vítima sob os escombros do sofá. A perícia da polícia civil esteve no local e recolheu três facas que supostamente foram usadas no crime. Como sempre, o Alô Alô Cidade trazendo informações e também atualizações do homicídio que ocorreu lá no bairro São Cristóvão ontem, onde um homem, um pintor de 51 anos, foi assassinado por três pessoas, o maior, que é o próprio filho, e dois menores, um casal de 14 e também 17 anos, que ontem, segundo informações da polícia militar, foram presos. O filho foi preso praticamente na hora da ocorrência e os dois indivíduos que pularam o muro fugiram do local após o homicídio. Eles foram também presos aqui em Pozo Alegre, onde está agora a disposição da justiça. Vamos acompanhar agora o tenente da polícia militar, o tenente Rafael Miranda, que vai falar tudo como que foi esta ocorrência. Pois é, a polícia militar, então, depois que identificou os autores, realizou primeiro a captura do filho da vítima, que é o autor de 25 anos, passou toda a dinâmica dos fatos e, a partir dali também, com o nome dos outros dois, dos outros dois adolescentes, um adolescente de 17 anos e outro de 14 anos, a polícia militar conseguiu identificar onde eles estavam miseados. Eles estavam miseados no condomínio de um familiar e a polícia militar, ao chegar nesse local, eles ainda tentaram evadir dos policiais militares. Não conseguiram, não obtiveram êxito com relação a isso e a polícia militar, então, conseguiu apreendê-los e encaminhá-los à polícia civil. Inclusive, o delegado de polícia civil, ele ratificou a apreensão desses menores e fez contato com o judiciário para uma possível internação. E eles confessaram o crime? Sim, os dois apreendidos confessaram o crime e confirmaram a dinâmica dos fatos, bem parecido com o que o filho da vítima já tinha repassado. O que eles repassaram é que os autores mais a vítima estavam consumindo drogas na madrugada daquele dia e tiveram um desentendimento. No momento em que eles tiveram esse desentendimento, um adolescente pegou a faca e desferiu essas facadas na vítima. A vítima veio à óbito e eles tentaram, então, ocultar esse crime, ocultar realmente o corpo dessa vítima e colocaram um fogo, atiaram um fogo nessa vítima que estava embaixo do sofá. O corpo da vítima foi parcialmente queimado? Sim, o corpo da vítima foi parcialmente queimado. Com a chegada dos bombeiros, eles até conseguiram cessar as chamas que ali tinham, mas realmente foi parcialmente queimado. Foram utilizados, foram apreendidos três facas, já tinham até os resquícios de sangue e estavam escondidos no fogão da residência. Outra coisa, alguns moradores ali já vinham reclamando. Houve alguma ocorrência anteriormente sobre alguma bagunça, bebedeira, drogas ali com a polícia militar? Lá já era um local, né, em que pese não ser uma residência abandonada, era um local já conhecido, né, pela população, pela polícia militar, que era um local em que usuários de droga iam até lá realmente para usar a droga. Então já era de conhecimento público, inclusive da polícia militar, mas como era um ambiente fechado, até então não tinha nenhuma ocorrência específica com relação a isso. Outra coisa, o principal autor, no caso ali suspeito, né, é o próprio filho da vítima? Na verdade os três, né, os três confessaram o crime, os três confessaram que tiveram participação realmente na questão de desferir a facada, né, na vítima, então realmente na questão da ocultação do corpo. Então os três são considerados os autores do crime. As investigações seguem em curso para elucidar todos os detalhes e identificar a motivação por trás desse crime tão bárbaro. Descubra o paraíso da gastronomia e pesca no coração de Corteslândia, Minas Gerais. No Pesqueiro e Restaurante Beira Rio oferecemos uma experiência única para os amantes da boa comida e da pesca. Cardápio irresistível, refeições deliciosas, porções que conquistam paladares, pratos com carnes especiais, bebidas refrescantes e sobremesas irresistíveis. Venha desfrutar do melhor almoço e jantar da região todas as sextas, sábados, domingos e feriados. Desfrute de momentos inesquecíveis em um ambiente aconchegante e perfeito para reunir amigos e familiares. Estamos localizados a dois quilômetros de Corteslândia, sul de Minas, proporcionando uma escapada perfeita para quem busca tranquilidade e boa comida. Garanta seu lugar a Beira Rio, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 359-9990-2791 e fale com o André. Fique por dentro de todas as novidades, promoções e fotos irresistíveis. Siga-nos em Pesqueiro Beira Rio. Não perca a oportunidade de vivenciar momentos únicos. Esperamos por você no Pesqueiro Beira Rio, o lugar onde a pesca encontra a melhor gastronomia.